Olá pessoal, eu sou o cientista Wesley Schwarzenegger, depois de eu conseguir regressar do futuro para o meu passado, quer dizer presente de agora, 1971, eu tenho me aventurado pela história. No início, sem ter arrependimento, fiquei com muito medo de nunca mais conseguir retornar do futuro, mas consegui dar um jeito, seja outra história, o que importa agora é a aventura que eu fiz na história, eu achei o futuro muito mais perigoso para se viajar do que a história, porque primeiro, é muito mais difícil voltar para o passado do que para o futuro, e segundo, o futuro é muito mais perigoso, você não sabe o que vai acontecer, você não viu nada ainda, sendo que na história, muita coisa que foi, como é que eu posso dizer, escrito, escrita na história, registrado, você sabe muita coisa que pode acontecer, dá para driblar de algum problema meu, mas vou te contar uma coisa, nem tudo da história dá para evitar, nem tudo foi escrito, nem tudo foi registrado, e no que foi registrado, eu tive tantos momentos bons, quantos momentos horríveis meu, ah Jesus Cristo, vou acompanhar um pouco dessa história, desse passado que eu viajei, fui ao ano da fundação da minha cidade, mas parei no Caribe, socorro, no faroeste, vi meu avô, salu, e por aí foi, ao longo do percurso do passado, eu conheci meu avô, era o xerife, já tinha ouvido falar da história do meu avô, mas nunca tinha ouvido isso pessoalmente, também foi um grande orgulho, um prazer conhecê-lo, mas aquele louco, aquele maldito meu, correu atrás de mim meu, como se fosse um canibal, com aquele olhar fuzilante, medonho, Jesus Cristo, mas graças a Deus deu tudo certo, eu vou dar um tempo determinado nessa viagem do tempo, eu estou achando muito perigoso, para alguém da minha idade.